No caso de ícteo, se os peixes estão comendo bem e aparentemente estão bem, você acha melhor manter no tanque ou tirar para quarentenar? Eu, hoje, prefiro fazer assim. Observe no primeiro momento. Estão comendo e não está aumentando a quantidade de ícteo, eu talvez deixe eles no aquário para ter um ponto de estresse a menos. Percebi que começou a aumentar a quantidade de pontos e o apetite começou a diminuir, eu não penso duas vezes e tiro para tratar no aquário hospital. E aí, no aquário hospital, você vai tratar com isso aqui. Com o Cupramine. Esse produto é a base de cobre, da CQM. Isso é difícil de encontrar aqui no Brasil, infelizmente. E tenho também esse que ainda é mais difícil de encontrar, que é o Prazipro. Então, Cupramine e Prazipro, para utilizar em quarentena ou aquário hospital, funciona muito bem. Mas eu faço isso, hoje eu faço isso. Esse powder blue que está aqui, por exemplo, hoje, ele já saiu uma vez desse aquário para tratamento. Não precisou sair de novo depois, mas eu já precisei tirar ele aí uma vez para tratamento. Foi o único peixe que eu precisei tirar. Os outros até que se viraram bem. O ícteo acabou não pegando em todos. Mas powder blue, vocês sabem como é que é. É um imã de ícteo, né? O ícteo acabou não pegando em todos os outros 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 outros